Um mercado que não vê crise. O aumento do número de helicópteros no Brasil faz crescer a oferta de emprego e a procura por cursos de pilotagem. O investimento é caro, mas o retorno chega voando. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. São mais de 3 mil pilotos de helicóptero em exercício no país. Comandar uma máquina dessas, mais do que habilidade e vocação, exige uma sólida formação teórica e muito tempo de voo. São necessárias pelo menos 100 horas para se obter a licença de piloto comercial, que habilita os novos profissionais a trabalhar na aviação brasileira. É um longo caminho, que normalmente demora 3 anos e custa uma fortuna. Em torno de 80 mil reais, para ele começar a estagiar, com remuneração. É dinheiro suficiente para abrir uma pequena empresa, mas as salas de aulas das escolas de aviação estão cada vez mais cheias. Todos chegam aqui guiados pela paixão em voar. Alguns, como a Ana Paula, descobrem tardiamente essa vocação. Já troquei, na verdade já parei minha profissão de dentista, não atuo mais. Eu já estou de cabeça nessa nova profissão. O retorno, no começo, era um pouquinho demorado, mas depois, ao longo dos 3, 4 anos, você já recuperou isso muito facilmente, até triplicou essa quantia. A maior escola de formação de pilotos do país fica aqui em Ipeuna, no interior do estado de São Paulo, a 200 quilômetros da capital. Aqui são formados 200 novos pilotos a cada ano. E há 13 helicópteros como este, que trabalham dia e noite sem parar. Natália é uma aluna padrão. Ela nasceu em uma família de aviadores e resolveu seguir a vocação. Quando a encontramos na escola, ela já conseguia fazer o voo pairado, mantendo o helicóptero estável a uma altura de alguns centímetros do chão. E estava feliz da vida com as conquistas. Quantas horas de voo já? Eu acho que eu estou com umas 12 horas. O que você acha que o futuro te reserva como piloto de helicóptero? Fazer o que eu gosto de fazer, o que eu tenho vontade de fazer, não pelo dinheiro, mas pela felicidade de um trabalho que a gente goste. E conciliando que a vida vai ser muito melhor. O treinamento prático é apenas uma das etapas. Agora, por decisão da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, todos os pilotos comerciais têm que aprender a voar também por instrumento. As aulas de navegação são feitas em simuladores como este. Tudo que é aprendido aqui é transportado diretamente para o voo e otimizando o tempo da hora de voo dele lá. O aluno está muito mais afinado, estar pronto para fazer o treinamento em condições reais de voo. Eles também oferecem uma oportunidade para que leigos metidos em engraçadinhos entendam como é difícil pilotar. E o que é melhor, sem se machucar. Além das 100 horas cumpridas para conseguir o brevê de piloto comercial, o aluno tem ainda que continuar dando duro para entrar no mercado de trabalho. Ele faz cursos primeiro para se tornar instrutor de voo. Só então consegue virar piloto offshore, aquele que realiza voos regulares entre o continente e as plataformas de petróleo em mar aberto. Há muitas barreiras e sacrifícios, mas no final todos os que conseguem acham que a opção profissional vale muito a pena. Pelo salário, pela paixão e também pelas aventuras. Eu descobri o helicóptero e vi que existia aí um outro universo que me encantou muito. A gente chega lá.